Antônio Felipe, Lima do Nascimento, 30 Dias de Vida, 3 de Fevereiro de 2015. Melisca não, mãe. Ae, Anicinha. Toneta, ae, ó. Ae, Anicinha. Tempo passa, resiste a bons momentos. Ae, Anicinha. Ae, Anicinha. Não, não é? Não tem um fulho. Sim. Não tem um fulho. Faz o pezinho. Não tem um fulho, não tem um fulho. E assim? Mostramos para o mundo inteiro, mas um pedacinho da vida de Antônio Felipe, lima do nascimento. Não, da família do nascimento. É? A família do nascimento tá crescendo, hein? É? Aê moleque, vamos que vamos, hein? Quer ver chorar, hein? É? É macho, não. Não chora não, moleque. É isso aí, moleque. Não chora não. Bom, e assim foi mais um dia. Tchau, gente. Até a próxima.